Pessoal, bem-vindos a mais um Cranking Podcast, hoje temos um convidado especial, muitos de vocês conhecem o Rui da televisão, mas o Rui é um grande aficionado das bicicletas, eu vou-lhe chamar um atleta, eu acho que ele é um atleta das bikes, bem-vindo Rui, tudo bem? Obrigado, obrigado. Obrigado por teres aceito o convite. Já treinaste hoje? Ou melhor, eu sei que já treinaste porque já vi que já foste... Já, fiz três horas hoje, depois das quatro horas e meia do rolo que fiz ontem, hoje fiz três horas com séries, estou aqui com as pernas um bocado bem tratadas. Por acaso queria-te falar nas quatro horas do rolo, eu vi que fizeste isso, pá, eu, para que tu percebeses, eu há três semanas fiz doze horas de rolo. Doze? Doze, sim. Seguidas? Parei, parei algumas vezes porque tinha que parar, nem que fosse para ir à casa de banho, mas foi das sete às oito e meia, das sete da manhã às oito e meia da noite, mais ou menos. Pá, e vi, foi... Pá, e vi as tuas quatro horas e pensei, com a cara com que ele está, eu estava bem pior, acredita, estava pior, eu fiquei cego, mas eu não tenho andado na rua, se queres diga, pá, não sei, eu sei que tu tens treinado fora, eu não me tenho sentido confortável, tu estás na boa a treinar na rua, não estou a julgar a tensão, eu tenho dito à malta toda para ir andar, eu é que não me sinto, pá, para ir para a terra e tudo, não me sinto confortável, então optei pelo indoor. Sim, tenho treinado sempre sozinho, um ou outro dia encontro alguém pelo caminho, mas ainda há pouco tempo encontrei um triatleta que me reconheceu, fomos ali um bocadinho e eu não olhei a lábita a conversa e ele percebeu e disse, ah, não estás muito confortável com isto do Covid e eu, é pá, não me deves a mal, mas não muito, e ele, ah, então vou dar espaço e cada um seguir o viagem. Tenho treinado na rua, ao contrário do outro confinamento, o outro confinamento, passeio todo em casa, a treinar na varanda, foi psicologicamente demolidor. Mas tenho treinado na rua e tenho tentado sempre que seja com segurança, evitar estradas com muito, com muito, com muito tráfego, sim, e dias de chuva não saio, hoje aconteceu mas foi porque fui enganado pelo Akiweda, dizia que não chovia e quando cheguei a Lourdes, pá, começou a chover, mas aí já não podia fazer nada. Já não podias fazer nada. Quando vou para o Monsanto andar de BTT, tudo o que é drops e saltos, nesta altura não estou a fazer. Faço-os, na boa, é uma coisa que chego lá e faço com naturalidade, pá, mas às vezes uma distração, um bocadinho de confiança a mais, não vale a pena e, pá, não apetece ir para o hospital nesta altura do ano e aí... Fazes bem. E então não faço nada. E os trídeos mesmo a descer, vou com cuidado, devagar, pá, também há mais gente no Monsanto nesta altura, com crianças e cães, em sítios que... E que normalmente... Diz lá especificamente que é para bicicletas e... Mas a Malta insiste ir para lá, mas ok, o Monsanto é aberto, é de todos, portanto, nós também das bicicletas tivemos algum cuidado, também é possível todos lá andarmos e ninguém se chateia, e vou sempre com muito cuidado nesta altura. Ouvi, atenção que eu disse isto e não é mesmo a julgar, eu é que não me sinto de todo confortável e tenho falado com muita gente que me diz, oh Gustavo, sai, e eu não me sinto. Esta semana acordei três vezes às sete a dizer, vou agora de manhãzinha, pá, e checai-me baixo e digo, olha, não vai ser hoje, mas conto nestes dias voltar a pedalar. Oh Rui, tu andas nisto das bicicletas... Ah, espera, espera, querias falar das quatro horas e meia, não era? Queria, 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 obrigado por teres... O que é que passou pela cabeça? Basicamente eu tinha quatro horas e meia de treino ontem e eu virei para o treinador, para o Tiago Aragão, e perguntei-lhe o que é que fazia, e ele... O treino que lá está, e eu, o treino que lá está, no rolo, e ele, sim, ok. E ele depois disse, não, mas faz três horas, ou faz duas, duas, e eu não deixo estar, está tudo bem. Claro, reduz sempre um bocadinho ali os watts, na rua, não é o mesmo que em casa, e fecha-se quatro horas e meia, gastei quatro bidons, três bidons, não, dois bidons de sais, um de eletrólitos, um de água, três barras, dois géis, um deles com cafeína, e um red blue. E digo-te, se mais água lá tivesse, ou mais bidons, tinha despachado tudo. Pai, eu nas minhas doze horas eu comi, eu fiz massa e tinha uma mesa, na mesa tinha massa com carne, pá, eu cheguei às oito horas, já não via nada, tive que comer mesmo. Olha... O que é que te deu na cabeça para fazer as doze horas? Pá, eu passei o mês, comecei o ano em isolamento profilático, passei-se, tive muito tempo em casa a olhar o que é que vou fazer, e eu tinha encomendado um rolo, que eu não tinha rolo, e depois em conversa com a malta da... O teu é interativo? Epá, está ligado ao Zwift, não é aquele ultimate, mas está ligado ao Zwift. É o meu, é o mais básico dos básicos, é aquele da taxa. Eu ia-te perguntar, porque eu vi que só estava, que só está ligado realmente ao teu, pá, ao teu computador de borda, ao teu GPS, whatever. Já, não tinha mais nada, não tinha Zwift, não tinha rede no telemóvel, tanto que os stories que eu publiquei foi depois quando cheguei cá à casa, não tinha mais nada, 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 tive quatro horas e meia, isolado do mundo, às duas horas e meia fiquei sem a coluna, porque a bateria só deu para duas horas e meia e estava completamente carregada, pá, e depois tentei com o telemóvel ouvir música, mas com o barulho que o rolo faz, não ouvia nada. Pá, eu por acaso nesse canto... Aquilo a partir das duas horas já foi um bocadinho tipo... Vais, para fazer, já. O meu foi assim, eu cheguei a uma altura que já não queria saber nada de watch, nem nada, foi aí, olha, quero pedalar... Ah, mas não, eu tive que fazer um... Mas tu tinhas treino, eu não tinha, e eu fui só porque me aconteceu. Ah, e a fita do Garmin, não sei o que é que aconteceu, também resolveu meio... deixou de dar, deixou de dar não, começou a dar valores tipo... sem nexo. A minha ficou... pá, os plásticos foram todos à vida, tipo, estava tudo da transpiração. E se 12 horas deu quantos quilómetros? Pá, não foi muitos quilómetros, deu 200 e qualquer coisa quilómetros, e eu vou-te dizer porquê. Porque eu os últimos, eu já não sentia nada. Para tu perceberes, eu pensava que estava a fazer 10 horas e já tinha feito as 12. Portanto, eu desistia a pensar que na minha cabeça que eram 10 horas, fui jantar, e quando estou deitado no sofá é que vi, ah, afinal fiz 12 horas, eu ia fazer era 14 horas. Mas, pá, uma estupidez de todo o tamanho, mas foi engraçado. Já recuperaste psicologicamente disso? Já. Vou, não te vou mentir que eu andei uma semana e tal com a cabeça, não vou dizer zen porque não era zen, mas estava muito no meu mundo, pá, vim trabalhar muito no meu mundo e estive quase duas semanas e meia sem conseguir ir-me sentar em cima da bike. Mas pronto, quem anda de bike sabe como é que são estas coisas, não é? Há 12 horas eu não faria, digo-lhe. Mas enfim, até... Foi idiotice. Ô Rui, diz-me uma coisa, tu começaste a fazer BTT em 96, eu não fazia ideia até há bem pouco tempo, porque tu andas nisto já há uma série de anos. Já, eu acho que foi em 96, acho, não tenho a certeza. Eu andava no quinto ano, quando fiz a minha primeira prova. No quinto ano, que idade é que se tem? 10, é por aí? Se pá, aí? Não, tens menos, não. 5, 6, tens menos. 8, 9, digo eu. Peraí. Não, é... Tens 10, 11, talvez, coisa, ok. É, foi por aí, deve ter sido em 96. Sim, eu via muito, a CIC na altura tinha um programa que era o Portugal Radical, que acho que era a Rita Seguro que apresentava. Era a Rita Seguro e a Raquel Pratos. E a Raquel Pratos. E eu via muito, e como meu pai tinha uma oficina de motos e bicicletas, claro que cada vez que via as bicicletas aquilo puxava-me muito mais a atenção. Pai, comecei a dizer, ó meu pai, gostava de ir ver umas provas e ele sabia de um amigo que, em Porto Alegre, o Sr. Francisco Ceia, que tinha e tem uma loja de motos, que é MP, e que tinha também uma equipa de BTT, onde os filhos competiam. E o meu pai deve ter falado com ele, fomos ver uma prova no Reguente, que é ao lado de Porto Alegre, e eu fui ver essa prova, fiquei claro... Ficaste com o bichinho. Já, e na prova, se não foi na seguinte, foi tipo uma ou duas depois, lá estava eu à partida, pá, choveu nesse dia. Então, olha, temos em comum que a minha primeira prova foi promoção, também no vento em qualquer coisa, e chovia desalmadamente. A minha bicicleta era de aço, de travões de ferradura, não havia suspensão, esquece aço especial, todo em aço, e pá, o grupo de Ximã devia ser aquele mais básico que havia, e eu lembro-me que havia prémios até ao quinto, eu nem fazia ideia em que lugar é que ia, e eu perco o quinto lugar em cima da linha de meta, eu nem percebi que vinha um atleta a passar, não me apercebi de nada, nada. Pá, tinha a linha de meta, tipo um metro, metro e meio, e sinto alguém a passar, mas tipo, eu não estava sequer para aí virar, e depois o meu pai e o meu irmão é que disseram que, pá, se tens pedalado um bocadinho mais, tinhas feito quinto dias ao pódio. Ficaste ali com o bichinho logo. Já, mas na segunda, na segunda prova que fui, já fiz segundo. Olha, eu só fiz... Com a mesma bicicleta. Com a mesma bicicleta, mas tu já tinhas andado, ou seja, já tinhas sentido uma bicicleta, essa foi logo a tua primeira BTT, foi logo para correr. Pá, eu nem sei se aquilo se pode chamar uma bicicleta de BTT. Pá, era o que era, eu... Era o que era. Não, mas espera, o João Rato foi quem ganhou essas duas primeiras provas, depois ele tornou-se um grande piloto de motas, chegou a ser, acho eu, campeão nacional de 125 de todo o terreno, e talvez de Enduro também, fez parte ainda da seleção nacional de Enduro. O João já tinha uma GT com suspensão, de alumínio. Isso já era, já era... Já fazia diferença. Ah, e ele já tinha, não tinha ainda pedais de encaixe, eu, mas já tinha aqueles com a fita à frente. Sim. Ele já tinha desses, e eu tinha ténis com os pedais de plástico. Era o que tinha. Pá, eu para a minha primeira prova fui buscar uns pedais que o meu pai tinha de ciclismo, de alumínio, e pus na minha bicicleta, porque também só andava com pedais de plástico. Era uma bicicleta, pá. Lembro-me perfeitamente, era uma marca portuguesa, era uma órbita. Pá, eu comecei, tu começaste por isso, eu por acaso comecei porque o meu pai me comprou uma revista e ficou-me um bicho depois, pá, até hoje. Até hoje. Os teus pedais de plástico tinham os refletores? Clássico, clássico, com refletorzinha. Pretos com refletor, exato. O engraçado disto é que nós fizemos, eu agora olho, não sei se a ti seguramente acontece o mesmo, tu andas na tua bicicleta, na tua BTT nos dias dois, e não te costumas lembrar das coisas que fazias quando começaste na tua primeira bike e pensar, epá, nós éramos mesmo mais novos e não pensávamos muito ou não tínhamos noção do perigo, porque eu, volta e meia, tenho a sorte de poder ir a trilhos onde andei e penso como é que nós fazíamos isto com as bicicletas que tínhamos na altura, com o equipamento no geral. Olha, eu, é o que eu costumo dizer à malta hoje em dia nas provas. a minha licença, para teres uma ideia, é número 20.252, portanto, vê lá há quantos anos eu tirei a minha primeira licença desportiva. e quando eu comecei a ir para a Taça de Portugal de XCO, as suspensões tinham 60 milímetros de curso e eram rodas 26 e olha que nós fazíamos coisas que hoje em dia a malta chega lá com as 29, ah isto é difícil, é que as 29 perdoam muito. a roda 29 com os cursos grandes e os quadros maiores oferecem uma segurança e uma estabilidade que a 26... A rodagem é diferente. Não, é que a 26 tinha uma coisa, ou sabias ou não sabias. Eu digo a muita gente, pá, queres evoluir na técnica? Vai andar numa bicicleta 26. Ah, numa 26... Já não há peças? A sério! Fica mal? A sério! Faz uns trilhos, faz uns trilhos, faz uns single tracks numa roda 26 e vais ver que tens mesmo de saber andar na bicicleta. Ah, e se quiseres ainda, se quiseres subir o patamar, não leves tubeless, leva camaradar, pneu daqueles antigos, que é para aprenderes a passar com os pneus para não furar. Para não furar a clássica. E agora, o último patamar é fazer tudo a velocidade que faz hoje em dia na 29, que isso é que é difícil. E nós fazíamos muita coisa, eu lembro-me de descidas que havia no XCO a Camalta. Pá, mais difíceis do que temos hoje em dia. E nós fazíamos... Eu tinha uma Cannondale com 60 milímetros de curso, mas era aquela de choque, que era por baixo do avanço. Por baixo do avanço, sim, sim. Era vermelho ou azul o quadro? A minha era... Não, o meu era o laranja. Lembro-me. Devia ser o único em Portugal. Era a F1000. A Cannondale é a F1000, que o alumínio é o K3. Eu tenho essa bicicleta ainda no meu quarto, no Alentejo. E, epá, e fazer descidas com 60 milímetros de curso era muito, muito agressivo. Pá, eu... E era quando tu... E o Edge Shock foi, talvez, a primeira... Tinha bloqueio. Tinha bloqueio isso. Não tinhas as chovidas. Foi as primeiras. Não foi a primeira suspensão a aparecer com bloqueio. E era quando tu te lembravas de desbloquear o bloqueador. Eu, por acaso, agora não me lembro se a Proflex também tinha isso ou não, mas julgo que não. Lembro-me perfeitamente dessas Cannondale. Nunca tive nenhuma. Só tive uma Cannondale, comprei a minha primeira Cannondale há dois anos e uma Cannondale de estrada. E sempre foi uma bike que quis ter. É uma bicicleta muito boa. Que quis ter. Que quis ter. Mas eu olho para esses tempos e vejo os miúdos mais novos agora a andar e era isso que estávamos a dizer. Acho que faltava aqui à malta mais nova passar, se calhar, por aquilo que nós passámos, sem estar a dizer mal do que é feito nos dias de hoje, porque hoje tu tens treinador e tu sabes que a metodologia é completamente diferente do que se tinha há uns anos. Ou pelo menos trabalha-se de outra maneira. A metodologia, a base, é basicamente a mesma. A diferença é que hoje em dia tu treinas por watts e na altura treinávamos pelo pulso. Mas a metodologia em si, a base do treino, não é muito diferente. Mas é verdade uma coisa, que como as bicicletas hoje em dia são mais seguras, não é? permite fazer mais coisas. Os putos com algum talento e com alguma aptidão conseguem atingir um patamar muito superior ao que se atingiram a nossa altura. E prova disso é, por exemplo, quando vimos ou quando vemos Red Bull run-pates cada ano, de ano para ano, esquece. Fica, pá, fazem coisas inacreditáveis, escolhem linhas muito mais difíceis. Vão lá e escolhem linhas que há 20 anos diziam assim, não, nunca, por aqui ninguém vai descer. Eles chegam lá e descem. E as bicicletas eram muito diferentes, Rui. Eu lembro-me da minha primeira bicicleta de expensão total. Sim, por isso é que eu estou a dizer que hoje em dia é mais fácil também os que têm talento evoluir mais rapidamente, também há mais conhecimento. E tu vês, mesmo na taça do mundo da Unil, que os tempos nas pistas caem todos os anos. Pimba, pimba. Anda-se muito depressa. Anda-se cada vez mais depressa, cada vez se flui muito mais e, pá, lá está, as bicicletas mudaram. Agora uma bicicleta da Unilutrava, antigamente no meu tempo abrandavam e pesavam 30 quilos. Rui, a minha primeira suspensão total, eu comprei uma suspensão total e pus-lhe uma suspensão da frente de uma bossa, se te lembras daquelas motas que havias, casal bossa. Sim, sim. Podes imaginar o peso que aquilo era, se era estúpido era, pá, mas era que tinha mais curso. Pá, eram muitos. Tinha mais curso. Não quer dizer que trabalhasse, mas curso ela tinha. Pá, curso tinha e mandavas aquele flex, ou então não, não é? Parecia quase uma chopa. Pá. Ó Rui, tu, pá, sempre andaste aqui uma série de anos na linha da frente do cross. Sim, mais ou menos, sim. Participou. Comecei por fazer provas na promoção, que hoje em dia a Federação decidiu retirar isso das provas. Por um lado concordo, por outro lado não. Às vezes na promoção era quando se descobria os novos talentos. É um fato. Mas acho que hoje em dia, mas acho que se queremos apostar realmente não faz muito sentido haver promoção, quem quer competir, Federa-se e acho que isso até devia ser quase uma coisa obrigatória. Federa-se e vai competir e os cadetes correm com os cadetes e os juniors com os juniors. Porque a promoção, a promoção basicamente era... E metias toda a gente. Não havia idade e era tudo a molho e fé em Deus e eram duas voltas a um circuito de XCO. E pá, chegávamos a ser mais de 100 nas provas. Era engraçado, mas depois tu queres competir é com os da tua idade. Os da tua idade, claro. Depois tiveste equipas com o nome no panorama do BTT em Portugal. Sim, tive na Bicigal em Torre Vedras. Na altura era uma equipa bastante conceituada. Tinha o Valério Ferreira, que ainda hoje corre em Masters. Tinha o Nélio Simão, tinha o Miquel Gonçalves, também do Algarve. Tinha assim uma grande equipa. No ano seguinte tive na BT Trilhos, que tinha o lendário Marco Meira. Muita gente ainda se lembra dele. Então, o António Faís, com o Fernando Rosado. Depois mais tarde teve no Downhill. Aliás, eu acho que ainda lá anda a tensão, não é? De vez em quando. Já não? Acho que ele agora não tem feito grande coisa. Não. Estive nessa equipa. E em 2004, no segundo ano de Júnior, estava para não competir. Houve a primeira prova no Algarve. Lembro-me de ligar por volta da hora de almoço. Pensei, não, esta hora a prova já acabou. Liguei para o David Rosa. E perguntei-lhe, então como é que foi a prova? E ele disse, ganhei. E eu, ganhaste? Ganhei para ir com quatro ou cinco minutos de avanço para o segundo. E eu, mal desliguei o telefone, disse, não, vou voltar a treinar. Falhei a segunda porque não estava ainda apto fisicamente. E na terceira prova em Óbidos, lá estava eu. Fiz logo o sétimo. Depois talvez tenha feito quinto em Santa Maria da Feira. E na última em Porto Moche ganhei essa prova. Segundo lugar fez o João Pereira, o Vjeta. Terceiro o David Rosa. E o David, ainda me deve um jantar desde esse dia. Porque foi graças a mim que ele ganhou a primeira prova da Taça de Portugal. Porque os pontos eram 35, 30, 27. E se eu, se ganho o Vjeta... Ele não tinha ganho. Ficava 35 para o Vjeta e 27 para o David. E ele perdia para ir por um ponto ou dois. Por um ponto talvez. Mas como ganhei eu, a diferença entre eles foi só já de três pontos. O David ganha a Taça. E é assim que ele ganha a primeira Taça de Seixão. Foi graças a mim. E ele continua a dever um jantar. Pronto, esperemos que o David veja isto e ficar aqui no jantar. Porque ele convidou, ele disse no final da prova, Chegou lá assim muito curioso e disse Ah, não queres vir jantar na minha casa? Tu e o teu pai. Não estava o pai dele. Não querem vir jantar e tal. E nós... Ah, não. Estamos longe. Temos que ir para Porto Alegre. Fica para uma próxima. E até hoje... Ele já me pagou muito de jantar, é verdade. Mas um jantar que ele diga... Este foi por aquela Taça de Portugal. Nunca me pagou. Esse nunca me pagou. No ano seguinte, curiosamente, estávamos na mesma equipa. Foi uma equipa que apareceu assim... Que era com uma grande equipa. Ia ser uma revolução no BTT. Era a Maxis MSC. Tinha... O diretor era o Agostinho. Que era na altura... Eu conheço o Agostinho do Downhill. Organizámos provas de Downhill e BMX. Conheço perfeitamente o Agostinho. E o Agostinho fez... Era o líder da equipa. E tinha à cabeça o João Ortelão. Que era o selecionador nacional do BTT. Eu conheço. Também conheço. Ele se calhar não quer conhecer. Tivemos nossos quiz pro quós no tempo do Downhill. Pois, opa. Sabes que ele... Quando me convocou para a equipa, a primeira coisa que me disse foi... Pedi-me desculpa por não me ter levado ao Campeonato do Mundo em 2004. Foi a primeira coisa que ele me disse. Mas... Ah, e a equipa era... Eu, o David Rosa. O Gonçalo Brito, do Algarve. Que era uma das maiores promessas que nós tínhamos. O André Francisco, que era de Casal do Bicho. Que era um touro. Por acaso não sei o que é feito dele. O Gonçalo Brito. Encontro de vez em quando no Algarve. E o filho do Ortelão. O André também nunca mais soube assim nada dele. Mas acontece que o Gonçalo Brito andou a mudar o chão da casa. E desfez o menisco. Porque andou muito tempo em cima do joelho. Mago. Estás a ver. Desfez o menisco. Atenção. Isto era a equipa satélite da Maxis MS em Espanha. Que na altura era assim a equipa top. Nós íamos fazer tudo o que fosse Maxis Internacional. E taça do mundo na Europa. O David Rosa. Teve também um problema qualquer que eu já não me lembro. Logo em Janeiro. E eu tive mononucleose. O resultado da equipa é que não foi lá nenhum. Tudo ao contrário. Não foi lá nenhum. Eu para aí amei. Disse. Não vale a pena. Vou dar o meu lugar ao outro. Entreguei as bicicletas. Estava com mononucleose. Deixei a escola. Estive três meses em casa. Tentei voltar ainda nesse ano mais tarde. Fui ao campeonato nacional. Mas o mindset não estava para ali virado. E foi em 2005 que fiz uma pausa no BTT. No BTT e no ciclismo. E no ciclismo. E depois voltaste. Voltaste uns aninhos mais tarde. Porque o bichinho continua aí. Se não te importares. E vamos fazer aqui uma pontezinha até tempos mais recentes. Tu és das pessoas em Portugal. Houve mais gente a fazer. Mas tu és um dos mais conhecidos. Que fez a Brasil Ride. Que é uma prova muito grande. Uma das... Eu vou dizer que se calhar uma das maiores provas do mundo por equipas. Aqui a medalha. Aí está a medalha. Oi. Aqui a medalha de finista. Que tal foi? Ou como é que foi a sensação de chegar ao fim? Eu sei que quando vamos, vamos para chegar ao fim e para terminar. Mas quando estamos numa prova deste tipo tudo pode acontecer. Com um clima ainda por cima como é a Brasil Ride. Com aquelas características. Há tantos sentimentos à volta dessa prova. Tanta... Tanta coisa. Brasil Ride. Há uma frase que eu disse, que escrevi no Instagram. Que foi, estava a entrar para o avião. Que foi qualquer coisa do género. Eu e o Aragão. Como é que era? Nós sabemos como vamos. Mas só Deus sabe como vamos chegar. Ou era assim uma coisa. E o Brasil Ride é um bocadinho isso. E o que tu disseste é verdade. O clima tem muita influência naquela prova. Porque... Muito umidade. Muito calor. E chuva tropical. E... Isso é terrível. Pá, podemos fazer... Podemos fazer um breve resumo da prova. Força. Go ahead. A prova é em A Real da Ajuda. Antigamente era uma chapada diamantina. Eu essa não conheci. Dizem quem já fez as duas. E mesmo o Mario Roma que organiza diz que a outra era muito mais dura. Mas que aqui o espírito é diferente. Esta prova tem uma particularidade. Acontece no final da época. E os atletas profissionais que tu encontras... Estão já... Estão já quase de férias. Não estão de férias. Mas... O atleta nunca está. Nunca está. Mas o ambiente no acampamento é mais light. É muito mais próximo. Tu estás muito próximo... Ok, eu sou amigo do Tiago Ferreira. Mas os brasileiros que se calhar têm o Avancini mais vezes perto e não têm o Tiago... É diferente. Conseguem falar facilmente com o Tiago. É uma coisa muito familiar. A família Brasil Ride é mesmo como eles dizem. É uma família. É um ambiente muito acolhedor. E é isso que tu sentes logo quando chegas à A Real da Ajuda. Uma pequena vila ali naquela zona costeira do Brasil. As pessoas são muito amáveis. Eu já estive no Brasil. Já estive em Múzios, a Real do Cabo, Rio de Janeiro. E é muito diferente. Sentiste diferença? Muito. Não tem nada a ver. E logo aí tu ficas com uma... Tu quase te sentes, chegas ali e vou te dizer. Chegas ali no primeiro dia e sentes assim. Estou de férias. E venho a dar bicicleta. Mas depois não é bem assim. E depois não é bem assim. O prog do Brasil Ride é fantástico. E eu já fiz também... Reconheci o prog do Cape Epic. Foi a única coisa que consegui fazer. Posso dizer que o prog do Brasil Ride é muito mais divertido que o do Cape Epic. O do Cape Epic é duro. Duro, 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 duro. É estradão, subida. Alcatrão em falso plano até lá acima à Table Mountain. É do mais duro que eu já vi. É tipo uma meia maratona, mas por sempre. Sempre. O do Brasil é muito divertido. São topos curtos. Gandas shingles. É pá... Está uma moldura humana incrível. Eu queria falar sobre isso. A escadaria. A escadaria. A escadaria logo ao início. É pá... Cheia de gente. Povo. Tu sobes. A escadaria desce no outro... Melhor. Desces. E sobes logo ao lado da escadaria. Estás a ver malta a descer que partiu atrás de ti. Pá... O prog é assim... E pá... Estava um calor. Estava... Eu parti. Era uma e meia da tarde. Em 27. Já. Estava boiado a calor. A primeira coisa... Eu cheguei a ter frio. Para tu ter... Estava tanto calor. Se o pai ia que eu fizemos em cinquenta e poucos minutos, aos 45, eu disse para o Aragão. Tiago, eu estou cheio de frio. Já estou cheio de frio. Veio lá o estado de desidratação que não era. Chegaste. Exatamente. Já. Depois... Tu nesse primeiro dia já levas tipo... Ok. Vamos acalmar que isto faltam seis dias. O primeiro dia começou logo com uma... Pá... Foi muito difícil conseguir dar horas na partida, tomar o melhor pequeno almoço que tu consigas porque na pensão Brasila que é Brasila... Pá... Diz logo... Pequeno almoço às cinco da manhã, não? Não. Só às sete e meia. Só às sete e meia. Amigo, mas às sete e meia eu já tenho que estar lá em baixo. Eu estou a estar ali. Ah, tá. Não dá. Desculpa. Bom... E um gajo tem que desenrascar e tu pensas assim... Pá... Mas como é que eu me vou desenrascar? Eu vou fazer 150 quilómetros. Então o desenrasco foi um café qualquer que estava para lá aberto. Torradas. Torradas com iogurte líquido. Torradas. É bom antes de fazer 150 quilómetros de bike com calor é sempre bom. Nem granola, nem moesli, nem aveia e iogurtes líquidos. Dá cá, dá cá três, dá cá duas torradas para agora. Olha, era tipo despachar. Assim que saímos do café começa a chover, a chover, a chover, a chover. Pá, aí foi. As primeiras duas horas de etapa eram 150 quilómetros até o acampamento em Guaratinga. De chuva. Pá, mas quando eu digo que choveu é... Tipo, quase olha, como ontem. Choveu muito, choveu muito. Só com calor. Eu parti um L da corrente, mas eu não parti mesmo a corrente. Ele partiu só de um dos lados. Imagina, isto é o L. Sim, e ficou ali assim aquele cadinho. E o que acontecia é que a corrente durante muito tempo a seguir ao Avatar, que é um single que nós encontramos logo aos 20 quilómetros. A seguir ao Avatar, que é um... Aquilo chega lá aos 20 quilómetros. Pá, aí são 9 quilómetros de single. Mas quando lá chegas, se não fôs na frente, ficas três horas parado lá dentro. Porque aquilo só passa um e fica... Pá, esquece. Aquilo estica, 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 estica. Nunca mais acaba. E a seguir ao Avatar, a corrente começou a saltar. Eu pensei que fosse lama, que fosse da água, fosse assim o quê. Gastei o lubrificante todo que levava. Tentei limpar a corrente. Saltou, fui assim até os 40 quilómetros. Até que nos 40 quilómetros eu já te esperava. Parei para ver realmente o que é que tinha. E já tínhamos nós perdido imenso tempo. Até que o Tiago vê que faltava um L partido. E problema, Ls. Eu não tinha, ele não tinha. Quando aparece um L de escravador. Sabes mudar? Não. Eu também. Ah lá, apareceu alguém que mudou aquilo, coisa. Mesmo temos, é. Mas já há imenso tempo perdido. Opa, nós não estávamos quase no final daquilo. Pouco devia faltar. Fomos, andámos, 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 andámos. Parámos no primeiro abastecimento, com calma. Tipo, comemos, bebemos. E pá, um gajo olha e pensa assim. Pá, faltam 110 quilómetros. Ah, e depois começou a ficar muito calor, depois da chuva. Começou a ficar um calor. Insuportável. Um calor brasileiro. Já, um calor muito, muito. E começámos a andar. Começámos a passar mal. Tínhamos passando, passando, passando. Até que a corrente voltava a fazer o mesmo. Parámos. Vimos qual era o problema. Era outro elo daqueles partidos. Isto é inacreditável. Nunca me ha acontecido. Dois elo. Aliás, eu nunca vi aquilo acontecer a ninguém. Acontecer-me a mim duas vezes no mesmo dia. É azar, é azar, é azar. Eu não acredito em bruxas, mas que é azar. Azar, é azar. Pá, e então o que é que comecei a fazer? Eu não podia levar os andamentos todos metidos. Porque a corrente, quando ficava muito solta, não, ao contrário, muito solta, quando batia nos buracos com a suspensão, se um dos, se esse selo fosse no prato, saia fora. Ok. Pá, então, tive que ir sempre mais em cadência. Pronto, acabei-me por saltar três ou quatro vezes. Pá, foi o que foi. Eu, por sorte, levei uma transmissão extra quando lá cheguei ao acampamento. Falei lá com o mecânico da Specialized e disse, troca tudo. Pronto. E a primeira etapa, 150 quilómetros, tínhamos planeado fazer em seis horas e meia, fizemos em sete horas e quarenta. Pá, e só uma coisa sobre essa etapa é que o calor a seguir à chuva foi tanto que eu apanhei um escaldão aqui, aqui. Olha, nunca me é acontecido fazer isto ao braço e doer sem tirar a pele a estalar. Pá, e depois imagina o que é que é o suor, porque como está muito umidade e com aquele calor o que tu suas e já com água e depois o calor, o equipamento a secar no teu corpo. Pá, é uma sensação. E depois é, chegas ao acampamento, passas a linha de meta, tens que ir ao camião buscar a tua mão. Ok. E depois escolher uma tenda, pá, quando tu escolhes, pá, quando é para escolher a tenda? Pó. Pó. Já só queres descansar. E esse dia eu cheguei com um empenho e há uma história muito gira, com o Tiago Ferreira, que chegou ao jantar, e vou com o Tiago, pegámos nos pratos, apanhámos a comida e eu tomo a sentar, e o Tiago olha assim para mim, mas eu como ele, o Tiago, tem fotos e vídeos desse dia, pá, tipo, deu a jantar assim, deu assim, pá, completamente morto. E o Tiago olha assim para mim à mesa e diz assim, tu vais comer peixe? E eu, peixe? Pé, mano, massa com frango, proteína? Não, man, isso é peixe. E eu, és mesmo cego, uma vez que isto é frango, e o Andrzee Becking e o Zé Dias começam a sorrir porque perceberam, e eu, e o Tiago, não, man, tu estás todo cego? Vai dormir? Isso é peixe? E parte-me o peixe, pega e dá. Isto é peixe. E eu começo a olhar. Jesus. Ai, isto é mesmo peixe. Depois estava com uns calções, os primeiros que apanhei uns tipos de praia, vermelhos, e vi, pá, te esquece, eu estava no estado miserável. E o Mário Roma chamou-me ao palco para falar. E tu não conseguias. E eu não dizia coisa com coisa. Se vires o meu direto do final dessa etapa, eu não digo nada. Nem eu não digo pão. Eu não consigo juntar duas frases, que era... Mas é a história, a história é... Moro. Chegaste mesmo ao teu limite nesse dia. Não, o meu limite foi assim da manhã, quando estás a dormir e ouves assim, Bom dia, bom dia, bom dia. Vou sentar na ultramaratona mais difícil das Américas. Dói, 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 dói. Tudo nessa hora. Vai ser bom demais. Aí choras. Tens aquele chorar porquê que eu estou aqui. E há... Não, eu pensei mesmo, o que é que eu estou aqui? Porquê que... Que infeliz ideia. Que infeliz ideia. E vais a muita força para o pequeno almoço. Quando tu chegas ao pequeno almoço, o Tiago estava a ir embora. Eu em piloto automático. Pá, depois cheguei à partida. Ah, pois aquilo era por portões. Nós tínhamos feito o top 30 do PRO, mas com o tempo perdido, ficámos fora dos portões e fomos para o portão onde desenrasca-se. Claro que eu no estado em que estava, e como bom português, cheguei já a dizer para o brasileiro, abre o portão, abre, deixa-me entrar. Já a chegar fora de controle para entrar no portão. O Tiago lá à frente, que eu disse, tá, temos que... Como o portão é daqueles que é ao molho e só o Tiago não, temos que ir lá para a frente da linha desse portão. O Tiago cumpriu. E o Tiago olha para trás e eu... E ele assim... Pá, dá o arranque. Eu até tinha tipo assim, género de tonturas. Quando deu o arranque, ouvi outra vez o speaker dizer o mesmo que ao despertador. Pá, aí disse sim. Ah, ok, pronto. Vamos lá acordar para a vida. Fizeste o clique outra vez em modo competição. Pá, depressa cheguei ao pé do Tiago. Pusemos o andamento certinho. Quem é que eu começo a ver? Pá, aí a meio da... Aquilo eram duas voltas de 40 km, começo a ver a raíza. Raíza do alão. E eu para o Tiago, vai ali a raíza, temos que apanhá-la, temos que... E pá, apanhá-la. Já não dava. E pá, apanhá-la. É, realmente eu comecei a vê-la tipo a um quilómetro. Mas um quilómetro em BTT... É muita coisa. Podem ser cinco minutos. E para lhe tirar aquele tempo. Pá, quando eu cheguei a ela, depois ela tinha uma coisa. Quando os homens ficavam a ela, ela tinha... Já ia retraída. Não, forçava, forçava para ir. Só que a colega não conseguia. Pá, há uma altura que eu ouço a colega aos gritos com ela. E eu, Tiago, olha, a gente não se quer meter numa discussão de merda. Vá, vamos andando. Até logo. Já, até logo. E essa etapa foi muito tranquila, foi muito divertida. Imensos shingles. Durinha, durinha. Pá, foi fixe. Fizemos um bom tempo. Foi muito divertido. Eu nesse dia já estava mais animado. Já não escolhi peixe ou jantar. Já comeste carne. Já comi carne. Pá, essa etapa foi muito, muito divertida. Mas, claro, o melhor estava para o dia a seguir, que era a etapa rainha. 100 quilómetros. E foi... Pá, eu já fiz muita prova, maratonas. E talvez tinha sido, se calhar, das mais difíceis que já fiz. Os primeiros 20 quilómetros até são bastante fáceis. Só que depois vem uma subida que é a batalha. São 3 ou 4 quilómetros. Uma pendente média, pá, aí de 12 ou de 15%. Daquilo a banda vai sempre a tocar. Não, não. É muito dura. Muito dura. Essa é muito dura. Essa... Essa é muito dura. E... Pá, a etapa tem singles brutais. Tinha lá umas descidas. Houve uma descida... E olha que eu até tenho técnica. Não sou nino shooter, mas tenho técnica. Mas tens técnica. E houve lá uma... Houve lá uma descida. Houve lá uma parte que eu fiz à mão. Lá no meio de umas pedras. Depois o Tiago disse mesmo o avancinho, o fumique e não sei quê. Se viram... Que também não quiseram arriscar muito. Pá, não saíram, mas foi tipo pôr o pé no chão e tipo... Pá, se tinhas o azar de bater com o guiador... Não. Já fostes lá por vezes mesmo muito íngremes. E passavas no meio de duas rochas gigantes. Pá, e tu pensavas duas vezes. Pá, já vinhas cansada. Descerá imenso tempo. Depois eu lá atrás, numa zona com valas. Decidi largar os travões. Bati lá numa... Com a roda da frente. Quando pus o pé no chão, o Recon dos S-Works. A borrachinha por... Borrachinha, não. A borracha caixa de baixo. Salcou logo. Bom. Foi lá a pancada que não foi. Pá, e não arrisquei. Aí... Passou. Pá, a etapa é muito dura. E depois o pior. A etapa é aos 70 quilómetros. Que tu já vens morto. Farto de andar em singles. Singles. Ai, não é singles fora de estrada. Sempre. O Mário Roma decidiu que... Ele quase comprou aquele terreno. Não comprou, mas foi lá falar com o proprietário e disse Oh, eu queria aqui fazer passada uma prova de bicicletas e tal. Você consegue fazer uma subida por aí acima? Consigo. Então, mas... Está a ver esta fotografia dos Alpes e dos Pirinão? Quero isto. É isto. É às curvas. A subida chama-se... Sete voltas. Sete ou nove voltas. Sete voltas. Sete voltas. Acho que são sete voltas. São sete curvas. É um quilómetro e meio. E a pendente deve andar em uns 18 e 19. Parece-me bem para não fazer. Eu não fazia isso. Já. E tem um prémio para quem conseguisse subir montado. Ok. Já. Como é que fizeste? Eu fiz tudo montado, mas eu levava-me para a 32. Também a verdade é, o Tiago nessa etapa já começou a pesar-lhe algum cansaço. E também deu para poupar nas partes mais planas, apesar de eu ir sempre para a frente. Conseguia sempre poupar um bocadinho nessa subida. Consegui fazê-la toda a escolher bem o sítio. Mas cá está. Um prato de 32 com 50. Yes. Deu-te uma relação boa para isso. Conseguias ir ali relativamente. Sim, sim. Não. Não. Se eu fosse de 34, que é o que estou a voltar, é o que levarei. Não. Não. Acho que 34, 50. Hummm. Não deve dar para fazer. E nessa etapa o Tiago teve muita paciência comigo. A pessoa... Eu às tantas tornei-me um bocado chato. Para o Tiago ter mesmo paciência de santo. Porque eu dizia isto e aquilo. E banca. Não, não, não. Temos que reclamar isto e aquilo. E o Tiago não reclamou. Uma única vez. Uma. 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 E pronto. Essa foi a etapa rainha. No dia a seguir acordei morto. Voltámos para Guaratinga. Mais 150 km. Muito parecida à etapa de... Que... Voltámos para Guaratinga. Não. Sim, nos Guaratinga outra vez para Arraial da Ajuda. A etapa foi muito parecida à que viemos para o acampamento. Tinha algumas alterações, mas... Muitos casos eram iguais. Eu nesse dia... Abusei-me muito, muito mesmo. Porque o Tiago nesse dia partei-lo a corrente. E nós íamos a andar muito também. Ele parte a corrente. E eu disse-lhe, Tiago, vamos desistir. E tentámos recuperar o tempo todo perdido. Pá, talvez foi a nossa melhor etapa. Fizemos para o 21º ou 22º ainda. Mas nesse dia eu acho que foi mesmo... Acabou. Nesse dia à noite eu já não consegui comer muito bem. E depois tive a feliz ideia que foi. Estamos em Arraial da Ajuda. O Tiago Ferreira com o Andes Becking e o Zé Dias dizem assim... Ah, vamos ao açaí. Então bora ao açaí. E depois o Zé Dias diz assim... Hoje vai ver o açaí. Ok. E eles todos, claro, garros normais, pediram tipo um açaí com um bocadinho de granola e não sei o quê. Eu... Eu não. Eu foi meio quilo de açaí, Nutella, leite condensado, pepitas de chocolate branco, pepitas de chocolate preto, negro e... Pá, e acho que foi só... Ah, e granola, e granola. Tudo aquilo deu quase 700 e tal gramas de açaí. E... Sabe-se o que é que me aconteceu no dia açaí e no XCO? Não sabe? Estou a tentar imaginar. O fígado, com as barras, os géis, o esforço e não sei o quê. O corpo não processou o açúcar. Pá, no XCO que eu andei os dias, estou dizendo... O XCO, o XCO, o XCO é que vai ser. Cheguei ao XCO, não andei. Quando andei por mim, tinha o Aragão atrás de mim e disse... Então, o que estás aqui a fazer? Eram quatro voltas à terceira, tinham atrás de mim e eu... Porque era aquela etapa que tínhamos combinado, tipo... Bora dar tudo, porque hoje vamos recuperar tempo. Ainda para mais, eu venho do XCO... Estavas na tua Aragão atrás de mim. O meu pulso não subia. O Zé Dias tinha desistido no dia antes, porque o colega tinha caído. Dizia que a minha cara ia mais branca do meu S-Works do capacete. É pá, e o XCO é muito divertido. Tem muitos focados já no PRO, mas é divertido. Tem ali uma parte ou outra mais técnica, que dá para divertir. Fui dos últimos a conseguir entrar na última volta. O Avacini não me apanhou já, se calhar por um minuto ou dois. Quando tu estás numa prova, em que tens o atual... Na altura ele era número 2 ao número 3, mas é o atual ranking... O número 1 do ranking... Do UCI. Do UCI e do XCO. Onde tu já partes que há um bocado atrás, em que vai tudo à morte. Pá, tens o Avacini. O Hans Becking, que também era um especialista no XCO. O Fini. Colavi. O Tiago também anda bem no XCO. Pá, tens assim uma série... Pá, e tu... Ah, e depois aquilo entra numa floresta. Perdi lá dois ou três minutos, e depois tu começas a fazer contas à vida. Quando estás com o número 1 em pista, pensas assim... Mas como é que eu vou dar 4 voltas a isto? Não sei. Afelizmente consegui. Forcei, forcei, forcei. Eu consegui passar. O Tiago já não passa. Pá, e nesse dia foi uma grande desilusão para nós. O Tiago não passa. E apanhámos uma hora de penalização. E nesse dia... As nossas aspirações tipo top 30 ou top 25. Pá, três correntes partidas. Uma penalização. Olha, fomos à tarde... À tarde fomos para a praia. E comer... Comer camarões e não sei quê. Claro que o meu corpo ainda estava a recuperar. Acabei esse jantar a levar a soro no hospital de campanha. Mas ficou feito. Não, depois faltava a última etapa. Uns 45 quilômetros. Aí a última etapa, o Tiago viu-me morto lá a soro. E eu lá assim, com o olho aberto, todo chato, morto. O Tiago deve ser pensado, este amanhã está morto. Sempre está tranquilo. Então, esteve no telefone. Esteve no telefone. Pode dar tempo. Coisa. Eu acordei para as três ao quarto da manhã e digo assim... Tiago, estás ao telefone? Não durmas não. Olha que amanhã a banda vai tocar. E ele não acreditava. E ele não acreditava que tu estavas disposto a ir. Ó, assim que arrancámos... Assim que arrancámos... Pim! Poderia para trás. Não, Tiago. Já não vi o Tiago. Lá vinha o Tiago. Bora, bora. Depois ele teve uma queda feia, não me apercebi. A meio da etapa. Quando eu cheguei vi a célula e olhei para trás e não vi o Tiago e parei. E aquilo de só podes ficar dois ou três minutos separados do teu colega. E eu fiquei assim parada, espera que ele se chegasse. Também não podia voltar para trás. E diz o brasileiro que está a estar. Olha, mas estás aí a fazer o quê? Ah, é para não passar a célula, para não penalizar. Ah, a célula já te apanhou lá atrás. Já estás a penalizar? Porque eu... Olha nisto. Ah, e aquilo do meu abastecimento à frente. Ele diz assim... Não, mas podes ir ao abastecimento. E eu disse a andar-lhe com a garrafa de água na cabeça. Lá vinha o Tiago. O joelho está mal tratado. Pá, depois fomos já quase em moto. Passei até ao fim. Ouvi, sem querer ser mau, mas como tu... Quero falar contigo de mais coisas. Vou-te pedir que andes um bocadinho mais aí para a última etapa. Este foi o Brasil Ride. O Brasil Ride. Aconselho a toda a gente que se pensou... Pá, não é. Pense, vá fazer. Vale a pena. É uma prova muito divertida. Não é muito técnica. Portanto, dá para todos. E tem é que treinar aí. Porque aquilo faz muito calor, muita umidade. E de repente está a chover e depois está calor. E tem que ser com treino. E tem que ser com treino. Oh, isto leva-me a uma pergunta que é... Tu quando saís para andar de bicicleta, saís sempre com treino? Ou sais também um dia para andar? Pá, sei lá. Amanhã acordas. Está bom tempo. É pá, eu se não tiver treino, ou tenho que estar num dia inspirado para ir andar, ou não sei. Tu levas sempre isto tudo muito a sério? Treino, alimentação, tudo... Tem que ter um objetivo. Ok. Tem que ter um objetivo. Porque eu quando volto, os 10 anos de separagem que tive sem andar no ciclismo, eu volto porque fui fazer uma novela, que era Os Jardins Proibidos, e decidi engordar para essa personagem. Fiquei muito gordo, com 80 quilos. Para mim fez sentido para aquela personagem ter mais peso, por razões do estilo de personagem e background da mesma. E então comecei a treinar e foi com o objetivo de perder peso. Quando perdi o peso deixei de ter objetivo. E depois a malta, não, ias começar a fazer uma prova, ias começar a fazer outra. E uma coisa levou à outra. Ok. Olha, nós no Cranking temos uma particularidade, que é fazer uma pergunta que o convidado anterior deixou e vou-te pedir que tu penses também numa pergunta que gostavas. Eu vou-te fazer essa pergunta mais tarde, mas entretanto... Quem é que foi o convidado? Quem foi? Pá, foi uma senhora. Ok. Foi uma senhora. E o que ela perguntou foi, qual é que é para ti o melhor chocolate do mundo? Ela não sabia que ias ser tu. Ok, ok. Mas ela, para tu perceber, ela diz que está viciada em conhecer chocolates de todo o mundo. Pá, eu qualquer chocolate com leite é... Pá, há uma coisa que eu proibia a minha mãe de comprar, que foi aqueles chocolates do Lido. Sabes? As moedas e as notas e os pais de Natal... Eu compreendi-se, voltei-meia, aquela compra que estou ali na caixa e saco logo. Não, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Eu este Natal, como na altura ainda estava... Na altura estava, não estava. A preparar o quê? Pepe? Já não sei. Mas pronto. Disse-lhe mesmo, pá, não. Não dá. Esse, se calhar, é talvez o melhor chocolate do mundo. Não sei. Eu sou... Eu não posso ter chocolate à frente. Não posso ter chocolate em casa. É... Chocolate, Ferrer, Rocher... É curioso porque eu ultimamente tenho andado bicicleta. Tenho andado da bicicleta e veio-me sempre à cabeça, ainda hoje, a treinar, um chocolatinho. Sou viciado. Pá, eu sou... Com chocolate sou uma perdição. Eu estou com gomas. Eu disse isto no outro dia, no episódio... Pá, gomas não. Nunca fui gomas. Mas eu não era de gomas e agora tenho gomas. Estás a ver aqueles sacos de mini Kit Kats? Sim. Se tu me deses um saco desses para a mão... Não paras. Não paras. É até acabar o saco. Não vale a pena. Isto não é bom. Nós temos a gravar. Estás-me a dar vontade agora de ir comer. Estou num... Onde estou? Não tenho nada. Pá, amanhã vou ter que desenrascar isso. Está mais milca. Milca. Aquelas com bolacha por dentro. Estás a ver? Adoro, adoro. Pá, e agora há umas cenas redondas que parece tipo uma bolacha grande. Tem N rechecos. Também, também. Não, mas aquelas eram as bolacha. Era o milca. O chocolate milca. E depois com a bolacha por dentro. O meu pai ia à Espanha e trazia aquilo. Pá, não, não, não. Não, não, não. Não posso ter isso em casa. Não posso ter isso em casa. Ok. Foi completamente... Vamos deixar de falar comida. Pá, e para terminar... Não podes. Não podes. Não podes. Malta, não mandem chocolates ao Rui. Podem mandar para mim, está bem? Tanto que os recovery e as proteínas e tudo é o chocolate. É sempre... Então olha, o Pro Recovery da sponsor sabe mousse de chocolate. É? Sabe mousse de chocolate. Tem que provar isso então. Estás a ver o que é que é? Tu chegas no treino e aquilo... Rui, é o meu... Eu gosto muito de mousse, mas eu sou viciado em doces da casa. Isto não interessa a ninguém, mas eu também gosto neste podcast. Também gosto, também gosto. Mas se for a um restaurante e tiver mousse de chocolate na Tasquinha do Lagarto, que é ao lado da Federação Portuguesa de Ciclismo. Sim. A Tasquinha do Lagarto tem a melhor mousse de chocolate do mundo. A minha namorada tem essa receita porque o Ricardo... Deu-lhe a ela, mas não deu a mim, eu não sei. Isso é ela que faz. Ela faz, para mim, não gosta, mas faz para mim, fica igual e... É assim... Bom, bom. Essa mousse de chocolate é... Pá, não. É doces da casa. Aliás, eu tenho uma ideia ainda, que é fazer um roteiro de Portugal de Norte a Sul, não me chamem freak, e sinalizar doces da casa, porque eles, embora sejam diferentes, serem iguais, são um bocadinho diferentes, e fazer um roteiro de doces da casa. Mas eu tenho um amigo meu que faz com mousse isso. Que entra em sítio só para comer mousse de chocolate. Só para comer. Deve ser... Esse gajo podia ser o meu melhor amigo. Pá, ele é aí de baixo, meu, se calhar... Pá, pois podem falar, mas o doutor, como eu lhe chamo, gosta muito de comer, me gosta muito de comer mousse e faz isso só para mousse. Olha, já falámos aqui um bocadinho de doçaria. Vamos assim, muito rápido. Cape Epic. Não aconteceu, mas vai acontecer. Vejam a cara. Nós já estivemos a falar sobre isto, pá... Para quem não sabe, o Rui ia fazer a Cape Epic para... No ano passado. Devido ao Covid-19, a pandemia não conseguiu. E foi um... Era uma prova que ele tinha... Que tu querias muito fazer. Tens assim... É pá, porque eu posso contar um bocadinho dessa história. Em 2004 foi a primeira edição do Cape Epic. E isso não é na revista Bike Magazine que eu ganho a Taça de Portugal. É na do Nacional. E a Bike Magazine, na altura, era mensal. E pronto, eu não ouvi internet. Ou a internet não estava tão evoluída. E tu, para saberes as notícias, tinhas que irás para isto. Tinhas que esperar que a revista seja. Lembro-me. E não sei se eras como eu. Mas era todos os meses até usar e abusar da revista. Sim, sim. Era disse-se cara a revista. Totalmente. Totalmente. E lembro-me de abrir. E o Mário Roma, o fundador do Brasil Ride, que é português, escrevia para a Bike Magazine. E a convite... Não sei como. Porque eu não sei se... Ele era velejador. E eu não sei se o fundador do Cape Epic não tem também alguma coisa a ver com isso. Porque ele foi convidado. Não sei como é que isso aconteceu. Sei que ele foi convidado a ir lá. Talvez para eu escrever para a Bike Magazine. Eles devem ter convidados jornalistas do mundo inteiro. Não sei a história. Sei é que o Mário Roma escreveu o primeiro artigo do Cape Epic na Bike Magazine. E por acaso tive para levar isso ao Mário Roma, contra o Brasil Ride, depois que é assim, para ele me autografar isso. E eu lembro-me de ler a experiência dele e dizer assim, oh, eu quero fazer isto um dia. Eu quero fazer isto um dia. Só que depois, em 2005 eu deixei de competir. Entretanto fui estudar cinema. Formei-me em ator. E comecei a trabalhar e essas coisas todas. e nunca mais se proporcionou. Agora, quando se proporcionou, que eu achava que ia concretizar um sonho com 15 anos, não é? 16 anos. 16. Eu ainda fui à África do Sul. Foi uma decisão bastante poderada. Tu estiveste lá ainda, não foi? Uns dias. A organização disse sempre para nós irmos, que a prova ia arrancar isto e aquilo e o outro. E na verdade não havia casos praticamente nenhum na África do Sul. Havia 10 casos, 12 casos. Mas as equipas profissionais começaram a desistir todas, porque a malta começou... A verdade é esta. Se a prova tivesse avançado, ninguém ia regressar a casa. Porque isto aconteceu, como tu te lembras e bem sabes, foi tipo uma bomba relógica. E depois fechou tudo. A cada hora que passava, ou quase a cada minuto que passava, isto ia tipo... Do dia 11 ao dia 20, parece que foi tudo condensado em 48 horas. E o que é que acontece? Se nós lá temos ficado, se a prova arrancasse, nós não voltávamos, porque depois o aeroporto fechou, a África do Sul entrou totalmente em lockdown, e tínhamos lá ficado. Eu tinha lá ficado para aí dois meses. Não sei como. Mas o que aconteceu foi... A organização disse sempre para irmos. Nós fomos. Eu lembro de estar no aeroporto com o André Filipe e perguntar-lhe... Mas vamos mesmo? Isto em Portugal... Por um lado nós queríamos ir, não só pela prova, mas porque nós... Quase que tinhas aquela sensação de que querias fugir daqui. Porque estava numa bolha, numa espiral tal, que parecia que o mundo ia acabar, parecia que ia arrebentar a Terceira Guerra Mundial. Eu lembro disso perfeitamente, como o meu trabalho é turismo, e eu senti isso na pele. Então imagina que a tua cidade, em Lisboa, parecia uma cena sinistra, e tu estavas no aeroporto, e já havia malta com máscaras, nós gelámos logo máscaras, o pessoal sem máscaras, tudo... Estava um ambiente... Era um ambiente esquisito. No ano passado, no início de fevereiro ainda fui à Suécia, e eu fui de máscara, e não sabia se estava a fazer melhor, se estava a fazer mal. Portanto eu imagino, quando já estava isto tudo a arrebentar, e tu sem saberes o que é que vou fazer, não é? Vou para a África do Sul e se... E chegámos lá, as coisas até pareciam estar calmas, só que quando eu aterrei... Começaste a ver as diferenças. E consegui ligar a internet, comecei a ver que as equipas profissionais estavam todas a desistir, e eu... Não deixei no aeroporto. Se calhar isto pode ter algum peso, pode não ter... Fui treinar, montámos as bicicletas, pescámos lá, a malta na África do Sul estava um bocado tranquila, tipo... Vem da Europa, pois lá... Da Europa aí se está... Vai o mundo acabar na Europa. Não, nós aqui estamos tranquilos. Não, não se passa nada. As pessoas em que... Do Airbnb até disseram que... Não, a prova, a prova vai haver. Não, isto aqui não se passa nada. E entretanto fui com o André Filipe reconhecer um bocadinho do progo antes do anoitecer e encontrei o Zugasti, o Ivone Zugasti. E cumprimentei o... O David Rosa, tinha estado com ele numa prova, há duas semanas já lhe tinha falado de mim, que eu ia, o Zugasti disse lá, Ah, tu eres o ator porno? Que é a prova da minha lá. Ah, estávamos logo assim a falar. E depois o... E o... Ele disse-me que se calhar já não ia competir porque o colega dele, o Oliveiras, ou Oliveira... Acho que é Oliveira. Ou... Oliveira. Oliveira Alex. Isso é, isso é, isso é, sim. Que não estava... A equipa não estava a deixar correr e que se calhar ia ter que voltar e disse, não sei se vai haver, e estava em muita pressão para não haver. E na verdade que foi o governo que cancelou a prova. Aliás, no... A prova é cancelada logo nesse dia que eu cheguei lá. Eu cheguei a uma da tarde, a prova é cancelada às seis da tarde. Eu quando deixo o Zugasti, ele foi para o hotel, nós fomos para o nosso. Quando eu volto ao hotel e tenho internet, já tinha uma mensagem do José Silva, que já fez o Cape Epic e até fez segundo no Cape Epic atrás do... Segundo em Masters atrás do... do Hermida e do Purito. Tinha uma mensagem dele a dizer para o Ana a mais. Pá, Rui, olha, pena, para o Ana a mais. Tipo, um grande abraço. E eu, sem ter visto mais nada, percebi logo... Perceveste logo que não. Pá, pedi logo à minha namorada, pá, vai ao aeroporto e altera-nos as viagens de avião, a gente vai já sair daqui, porque a questão é que lá as coisas estavam calmas, mas... Mas tu estavas a ter o feedback deste lado e a perceber que as coisas não estavam bem. E como é que nós íamos entrar em Portugal e começámos a pensar nessas coisas todas e, ok, não, nós vamos voltar e é já. E no domingo, pronto, passou-se o sábado e no domingo voltámos logo para casa, logo depois de almoço. E passei depois dois meses em casa e o sonho do Cape Epic está por cumprir. As inscrições estão pagas, está tudo pago, está tudo ok, só falta comprar a viagem de avião. Agora era em março, em março já não vai ser, passaram-me para outubro. O meu medo é que se o Cape Epic não se realizar em outubro, o meu medo é que não seja o fim do Cape Epic, sabes? Porque é uma empresa muito grande, apesar de eles terem outros eventos. Tem o Suicepic, na África do Sul tem mais umas coisas pequeninas. Este ano, não sei se já era, mas foi uma prova em La Maçana, Andorra La Velha, que é onde se faz a prova da Taça de Mundo XCO. Tem uma prova também do género de Suicepic, do Cape Epic, também tem uma prova aí. Convidaram-me já para ir para essas duas provas. O meu medo é que se torne sustentável... Não haver provas. Não, não é não haver provas, é realizar, continuar a realizar o Cape Epic na África do Sul, até porque há uma variante na África do Sul. Não é um país muito organizado em várias coisas. É verdade, Cape Town é uma cidade, é bonita, mas pronto, como todas as cidades têm as suas características boas e menos boas. E claro, é mais difícil se calhar numa cidade como Cape Town, controlar uma pandemia mais avariante da África do Sul. E não sei, eu olho para o que aconteceu com o Dakar quando saiu de Lisboa e foi para a América do Sul, e agora está na Arábia Saudita. Não sei até que ponto não poderá acontecer isso com o Cape Epic. Sabes que, no fundo, é o espírito do Cape Epic, é a prova em si que se vende. E se eles a vierem fazer a Portugal, tenho a certeza que a organização arranjará uma forma de montar um Cape Epic em Portugal, com trilhos técnicos trabalhados, com a mesma dureza... Mas não é na África do Sul e não é a mesma coisa. Pois, cá está, é como quem vai ao Dakar. Não é o da África. Não, não é. Dizem, epá, o da África do Sul até foi mais duro, foi isto, foi aquilo, apanhávamos chuva... Mas não era a mesma coisa. Mas não é o da África. Mas depois a organização vem com aquela cena, não, mas isto é suposto a ser a prova mais dura do mundo. Pronto, aqueles... Sim, mas tu, e no caso do Dakar, e se isso acontecer com a Cape, com a Cape Epic vai ser a mesma coisa, porque a tua referência vai estar sempre naquela prova... Na África do Sul. Na África do Sul. Mas o que eu quero... Atenção. Quem veja este podcast, ou que apanha isto também, não pense que isto está em hipóteses. Isto sou eu... Tu a pensares na pior das hipóteses. É legítimo, acho que é legítimo, porque investiste tempo, investiste dinheiro na tua ida para lá, e claro que é legítimo pensares nisso. E a organização também, né? A organização também tem o seu investimento. E se não for este ano, se não se realizar em outubro, repara, é que eles, para realizar o de 2021 e 22, é com as pessoas do de 2020. Eles basicamente tiveram que partir o pultão ao meio e meter as pessoas... Por antes, houve umas entradas para este ano e para 2022, mas são entradas reduzidas, ou seja, até que ponto, de um ponto de vista, e ninguém anda aqui a trabalhar de bordo, de um ponto de vista financeiro para a organização, também até que ponto é que isto é sustentável. E mesmo para o governo, se vai autorizar a prova ou não, porque se a pandemia lá não estiver controlada, se a variante da África do Sul continuar... Estás a perceber? Não sei. Ou então encontrar uma forma de criar uma bolha, como fez o Dakar na Arábia Saudita, foram todos desterrados lá não sei para onde, tudo contexto de coisa e não sei o quê... Houve provas. Houve provas em Espanha este ano, onde se fez bolhas, mais ou menos, pois as coisas conseguiram-se realizar. Claro, muito mais pequenas, mas acredito que não seja fácil chegar-se a um... Com gente de todo o mundo, não é? Porque uma coisa é fazermos uma prova em Monsanto, e venho eu de cá de cima, tudo aí, e outra pessoa do Algarve, e conseguimos fazer uma prova. E assim tem os seus riscos. Claro, claro. No Downhill, fizeram bolhas, eles andavam com uns localizadores género pulseiras eletrónicas, faziam-se testes sempre, mas a malta que andou em todas andava com uns localizadores para quê? No caso de eu ter estado contigo e eu estar positivo, eles conseguirem fazer o rastreamento de com quem é que tinham estado. Portanto, a aplicação do Stay Away ia funcionar como deve ser. Já, já, é isso, é isso, é isso, é isso. Ô Rui, olha, já estamos a terminar, passámos um bocadinho, pá, estava a gostar também muito da conversa e podíamos ter continuado aqui durante muito mais tempo. Podíamos. Ô Rui, uma coisa, antes de terminarmos, qual é a pergunta que tu gostavas que eu tivesse feito e que eu passei completamente ao lado? Eu acho que falámos tanta coisa... Eu tinha uma cena, eu gostava de ter falado, e não vamos ter mesmo tempo, porque já estamos mesmo mesmo para lá do tempo. Que era o quê? Era sobre a tua participação na volta, a tua parte social de entrevistas na volta a Portugal, pá, no ciclismo de estrada. É muito fixe, é muito fixe. Eu acredito sim, eu gosto de ver, pá, eu sou fã de ciclismo de geral. É muito fixe. E desde que descobrimos que aqueles directos à partida funcionavam, pá, isso é a loucura, estar ali com os ciclistas na partida e falar das coisas mais básicas, e aliás, e ter o João Benta a cantar para mim no final da etapa, aquele ganho... Não tem preço, não tem preço. Isso foi, foi, foi. Pá, esquece. E a Laura Mezeguedo, que estava, que está no Eurosport, mas antes fazia um trabalho mais tipo o meu, mas ela fazia de uma forma mais séria, mas ela é jornalista. É jornalista. E, por acaso, até foi ela que fez a ponto com o Equipe Epic, porque eu já a seguia de ver no Eurosport e tal, e ela, ela quando viu essa do João Benta, mandou-me uma mensagem a dizer, és o maior, é ter um ciclista que ganha uma etapa, não vou voltar a Portugal. E cantar. A primeira coisa que faz é cantar para ti, pá, acho que... Eu acho que isso é muito bom, porque isso, pá, eu por acaso devido ao meu trabalho consigo estar com os ciclistas já na fase posterior ou anterior às colégios. Quando tenho provas nos sitios onde estou. Pá, mas acho que é bom para quem está em casa conseguir vê-los num ambiente, numa descontração que não é... Então, a pergunta. Quer para eu deixar essa pergunta ao próximo? A pergunta, a pergunta, a pergunta, a pergunta. Qual seria a loucura que farias não por amor? Pode ser. Qual seria a pergunta... Qual seria... Eu estou a escrever, né? A loucura... Não, velho. Qual seria a loucura que farias por amor à bicicleta? Ok. Ok, pode ser essa. Pode ser essa. Pronto. Olha, Rui... Estão a dizer mais uma coisa. Em princípio, vou... Porque isto é pandemia, tu não sabes nada. Mas vou onde anunciar a bike race entre 20 e 25 de Abril. Boa. É a única coisa certa... Que tens marcado. É uma coisa que tenho marcado. Mas... Nada é certo. Olha, muito boa sorte para a Andalucina. Parece os artistas, parece os artistas, no final das entrevistas, dizem... Olha, eu tenho um espetáculo agendado, chama-me só dizer espetáculos... Não, mas é para a malta seguir aí nas redes e para te dar aquela força quando estives lá. Olha, quando eu for ir para baixo, quando a pandemia passar, fica já prometida ou mais ou menos combinada uma voltinha de gravel que tu ainda não experimentaste. Olha, não, por acaso, por acaso experimentei. Por acaso experimentei. Posso te mandar o link a seguir, mas... Fiz aí uma publicidade agora recentemente onde andei de gravel. Aí foi. Pronto. Ok. Mas se não, mais uma voltinha fazemos com certeza para deixar isto pronto. Pá, porque temos que dar uma voltinha de bike, se te parecer bem. Mas olha como há santo de gravel. Não tenho BTT, meu. Só se levar a minha Intense Uzi SL de 2000, de roda 26, ainda anda, para fazermos... Tens uma gravel para mim? Tenho. Tenho. Tenho uma gravel para ti. Tenho uma gravel para ti. Então, trava isso. Traz isso e o doce da casa. Ó capa, combinado então. Olha, Rui, muito obrigado. Está bem? Vemo-nos por aí. Um abraço, pá. Está bem? Obrigado. Tchau. Obrigado. E foi mais um Cranking Podcast com o Rui Porto Nunes. Malta, já sabem, domingos às oito da noite. Ativem aí a subscrição. Tchau, tchau.